Primeira dica de freestyle! Esta vai para quem canta de galo já com o instinto de um franganote em andar a fazer peito. Ei, Wilson, como é que gols tanto em doubles e não és capaz de nos servir um single de jeito? Boa, e não interessa? Aqui ou em Lisboa um gajo mata-te-se a capital? Olha, o melhor que fazes é juntar-se com o sádico e trazeres os corpos que eu e o Jay temos duas valas para vocês na parte de trás do quintal. Tu és... Quiseram desafiar-nos, vão ter de mostrar se tem o que é preciso para estar aqui. Os veteranos pensam que têm provas dadas, mas vão ser postos à prova. El Garfo! Está na hora de se arrependerem. Existe uma diferença entre quem segue um pensamento de quem realmente pensa. Dia 5 de Outubro, estamos de volta. O regresso do maior evento de batalhas em Portugal. Apocalipse 5. Edição de rookies contra veteranos. Um zero, muito simples. Isto é magia no blog. Não era o disso, isto é o Dini. Isto trago magia para o blog. Fácil! Hoje o boy toma vergonha. Ser o pai desta merda, mas aqui o bosta tomba. Crias o papel de pai e então olha a broda à ponta. Podes voltar para o braço, não te saíste que o padrão se toma conta. Não tem! Apocalipse! Nem deus! Nem heróis! Neste pentagrama há um demónio em cada aresta! Apocalipse! Hoje há chuva! É das esteroides! E é aqui que o vosso final começa! Apocalipse! O inferno! Na vossa terra! Só devíamos fazer do vosso funeral a nossa festa! Apocalipse! Estou aprendendo que isto não são só batalhas, boy. Isto são aulas, boy. Rasta-te auto-rap aos teus, mas e tudo que para no final vão virem com traumas, boy. Quando eu estou no palco cinto, estou lá no alto cinto e estou a apanhar com o que eu vou que espindo e com as minhas carras, boy. Por isso é que isto hoje nunca na vida acaba em 4 e 5. Pois quando eu estou no recinto isto vira cana. Então é normal que a barrel acaba sempre com barras, boy! Optou por carros automáticos e nunca mais viram na vida do Kayden mudanças. Quer dizer, perdeu um dos seus melhores amigos a seguir as pegadas da mãe e a arranjar problemas confianças. Tal mãe, tal filho, saís daqui todo queimado num cabrão, aqui, ali, ansas. Como é que quiseste vir bater o pé se o meu nome trouxe-te várias insónias? BUM! Mesmo a esbanjar eu tinha várias poupanças! Põe-se esta, esta, besta, testa, me sou festa, correr do tipo que vejo no drible o lucro. Mas trago caneta, flow e métrica. Só alguém avisa os entendidos que isto é triplo, duplo e dupla. Mas queres que o que tu disse até me dá pique? E do meu ponto de vista é assim que avali a cena. Se houvesse confiança da parte, tá claro que o meu artista esta falta de imparcialidade nem sequer valia a pena. Mas por mim, se estou-se à vontade é sem problema. Eu tenho orgulho em dizer que eu não preciso desse colinho. Porque a diferença entre nós dois é que se for para fazer barulho eu não preciso do público vir fazer-o sozinho. Só antes de terminar, Cardoso, é bem bom que tu arranjes batalha no apocalipse nem que seja preciso que certos corpos se desenterrem. Mas antes disso fala bem com eles para ver se eles finalmente percebem que até podem tentar mas com um amarelo e não vai dar porque amarelos nunca perdem. E vasco, és uma ganda puta. Tá fechado? É porque faço o rap lazer, o meu rap é THC porque faço o rap prazer. Tu és rap, tu és rapra porque só precisas de rap para ser. Mas o teu rap é CBD porque o meu lado não consegue bater. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.